Finalmente tá chegando o lançamento do Throne & Liberty e nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre o game e dar algumas dicas pra galera que vai começar a jogar agora. Então bora lá falar sobre o jogo. O Throne & Liberty é um MMORPG gratuito desenvolvido pela NCSoft e que tá chegando nessa semana aqui no ocidente distribuído pela Amazon Games. Ele chega agora no dia 1º de outubro pra PC pela Steam, pra Xbox Series S e X e pra Playstation 5. E eu que curto bastante esse gênero de MMORPG, eu tô muito animado com o lançamento. Tanto pelo fato dele ser gratuito e com isso ter muita chance de se popularizar aqui no Brasil, como pelo fato dele ser crossplay, então a gente vai poder jogar com os nossos amigos. Sem contar que a gente testou o game durante a beta e também em servidores de outros países e eu curti demais o que eu testei do jogo até agora. Ele equilibra bastante a exploração e mundo aberto, uma história ali que eu achei interessante, um combate maneiro, dungeons e um sistema de progressão do nosso personagem e dos nossos equipamentos. O game ele não tem um sistema de classes tradicional, né? As classes, por assim dizer, elas são definidas com base nas armas que a gente equipa no nosso personagem. A gente tem dois slots de armas, então a gente pode fazer algumas combinações aí nesse conjunto de armas e com isso montar uma build interessante. Eu costumo dar a dica de usar a melhor classe no game. E a melhor classe, na minha opinião, é aquela que cada um acha a mais divertida, né? Porque não adianta nada a pessoa passar ali dezenas ou, sei lá, centenas de horas jogando com uma classe que não curte tanto assim. A não ser que o objetivo seja focar no PVP, endgame, em que é necessário fazer aquela build suprema meta pra conseguir competir. Mas até nesses casos, eu procuro fazer uma build competitiva dentro de um conjunto de armas que eu acho interessante. Eu mesmo costumo jogar bastante de mago nos MMOs, né? Então aqui no Throne of Liberty, eu vou focar na gameplay de cajado e a minha arma secundária provavelmente vai ser a varinha pra eu ter alguns recursos de cura na minha build também. Agora, se for pra dar uma dica com relação às armas, eu diria pra definir qual arma vocês vão usar logo no início do game, né? Porque depois, pra melhorar as armas, a gente vai precisar gastar recursos que a gente ganha fazendo as missões e os contratos, né? Então não vale a pena gastar os recursos numa arma, depois trocar o tipo de arma e começar a gastar recursos nessa nova arma. Não que seja impossível, né? Mas vai ser um tempo perdido. Mas vamos lá conferir como é o início do game aqui no Throne of Liberty. Logo no início, o game vai dizer pra vocês criarem o personagem de vocês, né? E a criação de personagem eu achei bem completa ali, né? Dá pra fazer ajustes ali no rosto do personagem, dá pra definir o tipo de cabelo, qual barba e várias outras características da aparência dele ali, né? Eu achei bem detalhada essa criação de personagem. E ainda assim, se mais pra frente a pessoa quiser trocar a aparência de novo, dá pra mudar, mas usando o dinheiro real, né? Então o ideal é fazer direitinho aqui nesse começo. Aí depois de criado o personagem, a gente vai ver um cinematic e o jogo vai nos colocar no começo do tutorial de combate. Além de nos mostrar algumas primeiras mecânicas aqui do game. Nesse começo, a gente obrigatoriamente inicia com a espada, né? Mas depois vai poder trocar pra arma que a gente quiser. O game, ele nos mostra ali que a gente tem um ataque básico, arma, mas também algumas skills já alocadas ali na barra de habilidades. E cada uma dessas skills tem um tempo de recarga depois de usar elas. Aí em seguida, o game, ele nos mostra como trocar de arma pra usar a nossa arma secundária. No caso do tutorial, aqui eles colocaram o inimigo de longe, né? Então o game, ele tá nos mostrando como é interessante a gente talvez montar um conjunto de armas ali que inclua pelo menos uma arma de longe, né? Mas de novo, vai do gosto de cada um. E aí em seguida, a gente conhece o sistema de montaria, né? Que não são bem montarias, porque a gente não sobe num animal ou alguma coisa assim. Mas nesse game, a gente se transforma num animal. Aqui a gente aprende como usar a montaria terrestre, né? Que durante a exploração e até em entrada e saída de combate, a gente vai usar bastante. E uma coisa importante pra comentar aqui é que quanto mais a gente usar uma montaria, mais a gente vai poder upar ela. E com isso, melhorar a aceleração e alguns outros atributos dela. Então mais pra frente, a gente vai ver que dá pra pegar outras montarias terrestres com aparências diferentes. O ideal, ainda assim, é a gente escolher uma montaria com uma aparência maneira, mas depois usar bastante essa mesma montaria pra deixar ela mais forte. E aí, além das montarias terrestres, a gente também vai ter a montaria aérea, que serve pra gente planar e percorrer ali distâncias maiores, se a gente pular de um lugar alto. E a gente também tem as montarias aquáticas pra nadar. Aí depois o game, ele nos apresenta um lugar ali, que é uma fortaleza, onde a gente vai poder escolher as nossas primeiras armas, finalmente, né? E testar elas em combate. Na verdade, o jogo, ele nos dá uma cópia de cada tipo de arma do jogo, na realidade mais simples. E aí, aqui nessa fortaleza, a gente vai poder aprender um pouco mais sobre cada uma delas e testar os golpes contra uns bonecos de treino. Aí a gente tem o espadão, ou o montante, né? Que é aquela espada de duas mãos, pra quem curte uma gameplay com mais dano, mais lenta, assim, mas com uns golpes mais devastadores. Aí a gente também tem a espada longa com escudo, pra uma gameplay corpo a corpo mais equilibrada. Tem as adagas, pra quem curte aquele tipo de combate mais no estilo ladino, com ataques de veneno e ataques mais rápidos. Aí depois tem o arco, pra galera que curte a vibe mais légolas ali de longe, que dá pra atacar os inimigos à distância, e também usando algumas skills de suporte. Tem também a balestra, né? Ou besta, como vocês preferirem, né? Que é pra um combate à distância, mas com maior agilidade. O cajado, que é pra gameplay clássica ali de mago, mais focado no controle e destruição à distância, é o estilo de combate que eu mais curto, né? Sem contar que as animações de combate de mago aqui no game estão muito maneiras. E a última arma é a varinha, pra quem curte jogar de healer, né? Aqui é pra quem quer focar naquela gameplay, pra curar e bufar os aliados, e ao mesmo tempo aplicar enfraquecimento nos inimigos. Aí depois de treinar um pouco com as armas, que vocês preferirem, né? É só seguir adiante. A gameplay que eu coloquei aqui na tela é de quando eu joguei no servidor de Taiwan, mas é bom comentar que o game, ele tá chegando em português brasileiro, com tradução de toda a legenda e dos textos de tela pro nosso idioma. O game, ele nos ensina também a como escolher as nossas habilidades de combate. Na tela ali de habilidades do nosso personagem, a gente tem três conjuntos de skills. Os da linha de cima são as skills da nossa primeira arma, a linha de baixo mostra as skills da nossa segunda arma, e a linha lá mais de baixo mostra as skills que a gente tá colocando na nossa barra de habilidades. Então como dá pra ver aqui, né? A gente lá embaixo pode misturar habilidades das nossas duas armas como a gente achar melhor, né? De uma maneira que faça sentido ali pro estilo de combate que a gente quer. E ali na direita são as habilidades passivas, né? Assim como as habilidades ativas, a gente pode misturar as skills passivas das nossas duas armas na nossa build. A diferença é que elas ficam sempre ativas enquanto elas estiverem ali na nossa barra. E mais pra frente no game a gente vai ganhar recursos que permitem a gente upar cada uma dessas skills pra elas ficarem mais poderosas. Então aqui, assim como eu comentei com relação às armas, também vale aquela dica de escolher habilidades que a gente vai usar mais, pra gastar recursos das habilidades que a gente realmente vai usar pra não ficar trocando o tempo inteiro. Bom, seguindo um pouco mais aqui no tutorial, a gente vai encontrar alguns inimigos que já servem pra gente testar essa build inicial que a gente montou. Vale a pena ler a descrição de cada uma das habilidades, né? E já testar elas nesses primeiros combates aqui. Bom, e aí depois de algumas lutas a gente vai conhecer o nosso primeiro Amitoi, que vai ser um bichinho que vai nos acompanhar ali pra tudo que é lugar que a gente ia dar aqui no jogo. Ele tem algumas funções importantes no game que vão nos ajudar bastante, né? Uma das primeiras funções dele, das principais, vai ser nos ajudar curando o nosso personagem aqui durante o game. Pra isso a gente precisa ganhar ou comprar umas folhinhas azuis aqui no jogo, né? Enquanto a gente tiver essas folhinhas do nosso inventário, o nosso Amitoi vai sempre estar nos curando, né? Então é importante a gente sempre conferir pra ver se a gente tem essas folhas no inventário. Além disso, quanto mais Amitois a gente colecionar aqui no jogo, mais buffs a gente vai ganhar também, né? Então se a gente tiver ali vários desses bichinhos, a gente vai ganhando um multiplicador de XP ou de Solares, que é o dinheiro aqui no jogo, por exemplo. Aí depois de mais alguns combates e uma boss fight maneira, ali o nosso tutorial vai terminar e a gente vai chegar na nossa primeira cidade. E é aqui que o game realmente começa oficialmente. Aí a minha primeira dica aqui pra esse começo de jogo é sempre focar nas missões da campanha principal. Essas missões vocês podem ver com esse símbolo roxo aqui, né? E aí focando nessas missões, vocês sempre vão avançar na história e com isso o game vai nos levando pra áreas diferentes do mapa, além de fazer com que a gente desbloqueie aos poucos mecânicas novas. A gente também vai upar mais rápido fazendo essas missões. E cada vez que a gente aumentar de nível, a gente vai poder alucar pontos em um dos quatro atributos do nosso personagem. Aumentar cada um desses faz com que o nosso poder de ataque aumente também, né? Mas cada um deles melhora outros aspectos do nosso personagem. O primeiro é a força, né? Que melhora a nossa vida máxima e a nossa recuperação de vida, além de melhorar a nossa defesa de perto e de longe. Aí a gente tem a destreza, que melhora o nosso acerto crítico e também a nossa invasão, além da velocidade dos ataques, né? Depois a sabedoria, que aumenta a nossa mana máxima e a nossa recuperação de mana. Ou seja, né? A sabedoria é um atributo fundamental pra quem, como eu, vai fazer uma build de mago. E a percepção, que aumenta o acerto dos golpes, tanto de perto como de longe. O importante aqui é pensar em como é que vai ser a gameplay do nosso personagem, o personagem que a gente quer montar, né? E já focar nisso desde o começo. É nesse começo de game, né? As missões principais vão fazer vocês irem de lá pra cá na área inicial do mapa, né? E vocês já vão ter ali as oportunidades iniciais de desbloquear os primeiros pontos de viagem rápido. O importante é sempre desbloquear esses pontos quando vocês estiverem ali perto deles, né? Pra viajar de volta pra cidade é sempre de graça, mas pra viajar pra outros pontos, vocês vão gastar um pouco de dinheiro do jogo, né? Não é muito, mas nesse início, pra ajudar, o Fast Travel é gratuito até o nosso personagem atingir o nível 30. Aí na cidade principal tem alguns NPCs importantes também, né? Alguns deles vão possibilitar que a gente melhore as nossas armas, os nossos equipamentos e os nossos acessórios. E pra melhorar os nossos equipamentos, a gente vai precisar de alguns recursos. E boa parte desses recursos a gente vai ganhar fazendo as próprias missões do jogo, né? Tanto as missões principais, as roxinhas, como as missões secundárias, que são as de símbolo azul. Mas vocês vão ver, né? Que com frequência, vocês não vão ter recursos pra conseguir armas melhores, né? E aí é que começa a entrar o farm. Pra conseguir alguns desses recursos, a gente precisa fazer contratos. Tem um NPC que passa ali missões de contrato, que são missões que dão como recompensa alguns recursos específicos. Então a ideia é a gente focar em contratos que concedam os recursos que a gente precisa pra melhorar os nossos equipamentos. Outra coisa importante quando a gente tá fazendo missões, é que em alguns momentos a gente vai chegar numa missão em que o nível exigido pra fazer a missão é mais alto que o nível do nosso personagem. Por exemplo, uma missão exige ali o nível 20, mas a gente ainda tá no nível 19. Aí nesse caso, como a gente não consegue seguir com as missões principais, a gente vai ter que completar algumas missões secundárias pra ganhar level e aí sim poder continuar com as principais. Então nesse começo o nosso foco vai ser, né? Focar nas missões principais pra ganhar level e recursos. E aí com esses recursos ir aos poucos melhorando o nosso equipamento. Mas nem vale a pena já começar a farmar equipamentos no começo do jogo, né? Eu já deixo aqui uma dica pra vocês, né? Cada vez que a gente completa um capítulo do jogo, o game nos presenteia com algumas recompensas. E a recompensa por completar ali o capítulo 1 é uma arma da raridade verde, né? Da nossa escolha, hein? Então até pegar essa arma verde, né? Não precisa focar em melhorar a nossa arma, só depois disso. Inclusive, depois de pegar essa primeira arma verde, o próprio jogo vai nos ensinar a melhorar a nossa arma usando os recursos que a gente coletou. O game também tem um passe de temporada, né? Com recompensas gratuitas, mas também com recompensas pra quem pegar a versão premium que dá pra comprar tipo dinheiro real. Esse passe tem skins e itens cosméticos, mas também tem recursos que ajudam a gente a acelerar o nosso progresso de equipamentos. Então vale a pena dar uma olhada ali pra ver se pra vocês vale a pena comprar esse passe. Galera, a ideia aqui era passar essas dicas iniciais pra ajudar vocês a começarem bem no Thrown and Liberty. Mais pra frente, no game, a gente vai desbloquear várias outras mecânicas, né? Como Dungeons, PvP, além de outros conteúdos ali do endgame. E a gente pretende jogar o game em live aqui no canal e testar tudo com vocês aí já no lançamento. Então eu fiquei ligados aqui no Bulldog Nerd pra conferir mais conteúdos aqui do game e também de outros lançamentos, né? A gente sempre cobre os principais lançamentos de games aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Já aproveitem e deixem algumas dicas aqui também se vocês tiverem sobre o jogo. Quero saber se vocês já jogaram ou se estão animados aí pra jogar o Thrown and Liberty. Lembrem de dar um like se vocês curtem esse tipo de vídeo aqui no canal. E até a próxima! Tchau, tchau, tchau.